Depressão é coisa séria. Já a tristeza, dói. Mas passa com o tempo. Mas como saber se é um ou outro? A doutora Patrícia da Silva, psicóloga, explica que ter depressão não é necessariamente o desfecho de uma fase complicada. Porém, perdas importantes podem sim desencandear o processo. A depressão, de uma forma geral, é um distúrbio afetivo que vem acompanhando a humanidade desde ao longo da sua história. Que no sentido patológico, há a presença de tristeza, pessimismo, baixa autoestima, que com frequência, e todos esses sintomas aglomerados, desencadeiam a depressão. A depressão é uma doença frequente em todas as fases da vida. Nos idosos, a probabilidade de padecer desta doença é ainda maior, pois apresenta inúmeras limitações e perdas, tendo como consequência sentimentos de autodepreciação. Então, a depressão no idoso é uma forma secundária de outras doenças, como câncer, Parkinson, diabetes, hipertensão. Juntos com outros medicamentos, como anti-hipertensivos, podem sim desencadear a depressão. Além de perdas que essa pessoa está vivenciando, como a perda do cônjuge, de amigos, separação dos filhos, aposentadoria. Isso tudo vem sim desencadeando a doença. A psicóloga também fala sobre a depressão infantil, que é um transtorno de humor capaz de comprometer o desenvolvimento da criança, interferindo em seu processo de maturidade psicológica e social. Muitos fatores podem levar a criança à depressão, e as possíveis causas estão relacionadas a problemas familiares, perdas precoces, abandono ou morte de entes queridos. É até importante a gente estar falando sobre esse assunto, porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, a criança também sofre de depressão. Porque a depressão nós conseguimos enxergar muito facilmente com o mal exclusivamente dos adultos. Só que as crianças também sofrem disso, no sentido de que, para distinguir a depressão das tristezas do dia a dia dessa criança, surge a intensidade, a frequência e as mudanças do hábito dessas atividades dessa criança. Então, assim, um dos sintomas que a gente pode observar com mais nitidez é o que é a agressividade, a baixa autoestima, dificuldade na escola. E os pais tendem a não observar isso porque é difícil diagnosticar, no sentido de que começa a misturar, que possa ser uma malcriação, uma birra, uma pirraça, e na verdade não. Se você for olhar, se for intenso e frequente, pode sim ser uma depressão. Então, essa criança, quando ela começa a manifestar esses sintomas, ela fica mais grudada, vamos dizer assim, na mãe, sentimento de inferioridade, queixa de dores, ela fica apática, ou seja, ela quer ficar mais sozinha, isolada, falta de apetite, insônia ou sono demais. Damos que não se passa pela cabeça dos adultos que seu filho possa estar depressivo, uma vez que se acredita que a infância seja a idade da alegria, da fantasia e não da preocupação ou da tristeza. A doutora Patrícia dá a dica em alerta aos pais. Pais que estão nos assistindo, é muito importante que vocês, além dessa vida conturbada que nós temos, o dia a dia, aquela correria toda, mas reserve um tempo para seu filho, chega do trabalho, converse com ele, e comece agora a ter um diálogo com seu filho. Como que foi a escola, se fez amiguinho novo, isso é importante para lanchar, sair, divertir, brincar com seu filho, porque você vai colher essas consequências, aí vai ser futuramente. No tratamento da depressão, é importante saber que é uma doença reversível, ou seja, a cura completa se tratada adequadamente. Em muitos casos, se faz necessário a intervenção conjunta psicológica médica, pois está baseada em dois pilares, o medicamentoso e a psicoterapia. O tratamento da depressão nas pessoas adultas, nos idosos, seria o que especificamente? O uso de antidepressivos e, além do apoio social para a classe idosa, que seria atividades no clube de terceira idade, apoio à saúde, a transporte adequado, o apoio psicológico também. É para inserir esse idoso na sociedade, para que ele possa ter uma melhor qualidade de vida, para que ele possa sentir prazer nessa fase de vida. Para o adulto, sem ser o idoso, seria o uso de antidepressivos, além do acompanhamento psicológico. Agora, quando a gente fala do tratamento para crianças que estão apresentando a doença depressão, os pais precisam ficar em alertas da seguinte forma, eles precisam acolher essa criança, quando ele percebe que tem alguma coisa diferente, ele está muito deprimido, está muito triste, não quer ir para a escola, está chorando demais, ele vai acolher essa criança e vai encaminhá-lo para um especialista, o mais rápido possível. Na maioria das vezes, somente com apoio familiar e com acompanhamento psicológico já é suficiente. Somente a partir dos seis anos de idade, em alguns casos, que seria necessário o uso de antidepressivos. Vale ressaltar também que a doença depressão infantil, ela pode desencadear anorexia, bulimia, entre outras doenças.